Qual cena é a...? Então, é despedida. O tempo tá acabando. Tá. Eu queria que você trabalhasse com a ideia de impulso. Você quer tocar ela, mas você não toca. Você quer beijar ela, mas você não beija. O tempo tá acabando, talvez você nunca mais encontre essa mulher. Então, assim, vamos focar nessa urgência. Nesse gesto que não é completo. Tive uma ideia. É? Qual? Quero dormir com você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.